Por menos estado e mais liberdade. Olá amigos, eu sou o Alexandre Lima do canal Alexandre Lima BR e esse é mais um vídeo do meu canal. Vídeo para mostrar para vocês como retirar o extrator da 1911, no caso eu vou utilizar a Embel, que é baseada na plataforma 1911. Eu já fiz um vídeo da desmontagem completa dessa arma para vocês, totalmente, cada pecinha da arma, e isso inclui obviamente o extrator também. Porém, muitos me pedem para fazer vídeos específicos sobre cada peça, porque facilita aqueles que não querem se aventurar numa desmontagem completa da arma. E muitas vezes não há necessidade, a desmontagem completa da arma é só no caso de manutenção, para armeiro fazer. Mas o extrator não, é algo bem simples e para uma limpeza mais profunda, é bom que você saiba como retirar o extrator da sua 1911. Eu vou utilizar aqui uma Embel MD2 GC no calibre .45, lembrando que ela não tem trava de percussor. Este modelo aqui serve para todas as Embel, o procedimento que eu vou fazer aqui é igual para qualquer Embel, exceto aquelas que tem uma trava de percussor. Que eu vou mostrar também com outra arma do meu acervo, como que se retira com a trava de percussor. Primeiro eu vou fazer com essa, depois eu faço com a outra. Mas é exatamente igual, só que no caso quando tem uma trava de percussor, você tem que desmontar aquela parte do percussor de forma diferente dessa arma, já que ela não tem a trava do percussor. Mas o procedimento é basicamente o mesmo. E você sabendo fazer nessa e na outra com a trava de percussor, você sabe fazer em qualquer Embel. Lembrando que isso vai além da desmontagem de primeiro escalão. Que é aquela desmontagem de campo, a desmontagem sumária, que todo proprietário tem que saber fazer, ou pelo menos deveria. A maioria não sabe também, isso é lamentável. E eu gosto de fazer o vídeo com a Embel, principalmente porque é amplamente utilizada no Brasil, inclusive pelas forças de segurança pública, polícia militar, polícia civil, agências penitenciais. Então eu acho muito importante você saber como retirar o extrator da sua arma. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer a desmontagem em primeiro escalão. Dessa arma aqui é um pouquinho chatinho, né? Porque tem essa chaveta aqui de fixação, né? Então eu não vou ficar me alongando muito, porque eu já fiz um vídeo de revisão sobre essa arma, desmontagem em primeiro escalão. Então aí vocês assistam, né? Então eu não vou ficar explicando muito isso, né? O vídeo, o foco é só o extrator mesmo. Bom, a gente já tem aqui o ferrolho livre, né? Com os mecanismos inerentes aí. Percussor, extrator. E a gente vai mostrar. Bom, o extrator, para aqueles que não sabem para que serve e como funciona, ele serve para extrair, como o nome diz, a munição. Ele segura aqui, geralmente uma munição de pistola é uma munição sem aro, que na verdade ela tem um aro, só que o aro ele é no mesmo diâmetro, né? Ou muito próximo do diâmetro do corpo do estúdio, né? Como vocês podem ver aqui. Ele afunda para dentro, né? Eu já fiz um vídeo também com os tipos de munições, né? Então o vídeo aí, acho que é manual das munições, eu não me lembro direito o tema, é um vídeo já antigo no meu canal. Onde é um vídeo de duas horas e meia, onde eu falo todos os tipos, ah, espoleta box, espoleta berdã, estojo com aro, sem aro, semi aro, rebatido, cinturado, munição de fogo central, munição de fogo circular, pino lateral, tipos de projeto, ponta oca, enfim, né? Tipo de pólvora, disso, descompacto, tubular monoperfurado, escama, enfim, né? Queima a pólvora, mostro pólvora queimando, pra vocês verem como é que é mais ou menos a queima dela. Falo sobre o tipo de queima, falo sobre recarga. É um vídeo de duas horas e meia, vocês assistam lá depois pra saber mais detalhes. Mas geralmente, geralmente, tem exceções, existem pistolas que utilizam munição com aro, por exemplo, mas geralmente, pra armas desse tipo de funcionamento, submetralhadores, etc, são munições com estojos sem aro, né? Como é o caso dessa daqui. E ele segura aqui, né? Como vocês podem ver, o extrato é essa pecinha aqui, essa unha, literalmente parece uma unha, se a câmera deu foco, né? Aí, lá dentro aqui do lado, ó, e ela segura sim o estojo. Vou colocar aqui pra vocês, aí segura aqui a munição, quando ela é deflagrada, o estojo vem atrás com essa unha, que segura e puxa, né? Faz assim e puxa a munição. Ela puxa, aí tem um trilho aqui embaixo, onde corre, é esse trilho aqui, onde corre justamente o ejetor, que é isso aqui. Essa parte aqui, onde ela bate aqui no fundo da munição, né? E dá o peteleco na munição pra ela sair, ela pega, faz isso e sai pela janela. Bate aqui e sai assim pela janela. É assim que funciona o mecanismo. Tem um vídeo também do funcionamento da 1911, onde eu explico como que essa pistola funciona, né? Mas aqui o vídeo é só pra retirar o extrator. Então, vamos lá. Pra retirar o extrator, você primeiro tem que tirar esse retém do pino do percussor. Então, consequentemente, acaba que você tem que retirar o percussor também. Essa janela aqui, por quê? Porque ela faz um... Ele é o retém, tanto do percussor quanto do extrator. Tá vendo aqui que ele passa aqui por dentro do ferro, olha essa janelinha. Ela passa por dentro do ferro e pega também o extrator. Certo, a câmera deu foco. Aí, que é essa bolinha aqui que vocês estão vendo. Ele é compridinho, vai até trás e termina nesse dente aqui que vocês podem observar. Tá? Então, vamos retirar. Pra isso, você vai precisar de algo pontiagudo pra empurrar o percussor lá pra dentro. No caso, é diferente. Aqui é que tá a diferença entre você retirar o percussor com a trava do percussor, numa arma que tem a trava do percussor, e sem. Nesse caso aqui é sem. Então, você vai e empurra pra dentro e desce a janela. Eu já fiz um vídeo da desmontada do percussor, então eu não vou ficar mostrando muito como é que funciona, não. Eu vou só fazer mesmo. Aí. Retirar. Prontinho. Já saiu. Retirar o percussor com a sua bola. Vocês assistem o vídeo lá da desmontagem. Agora sim tá livre pra gente retirar o extrator, que é o relevante aqui do vídeo. O extrator a gente já... Quando ele faz isso, ele faz a pressão. Na hora que você retira a janela, olha lá. Tá vendo aqui, ó. Em algumas, essa daqui já tá até mais livre, porque eu não deixo a arma tão melada, né. Mas ela pode acabar grudando um pouquinho. Se a câmera der foco. Tem que dar um foco aqui. Aí. Pronto. Deixa eu ver. Aí. Aí você vai empurrar isso daqui, ó. Pra fora e pra dentro. Isso aqui você empurra pra fora assim. E depois empurra pra dentro do orifício. Você pode fazer isso com uma chave de fenda se tiver duro. Aqui não está. Mas se tiver, você pode fazer assim, ó. Você empurra assim o extrator, que é também que ele faz uma tensão. Você faz esse movimento aqui, ó. Deixa eu ver se eu faço com o dedo, que às vezes fica melhor. Ele tá assim, ó. O dente, você vai vir com a chave de fenda. Deixa eu dar um foco. Aí. Você vai fazer assim com a chave de fenda pra fora e depois empurrar ele pra dentro assim. Tá? Vamos lá. Ele tá mais mole, dá pra fazer com o dedo. Cadê? Prontinho. E eu vou retirar ele aqui do lado de cá. Aí. Aí vocês podem utilizar esse próprio gancho aqui pra poder puxar ele. Também. Com a chave de fenda. Faz assim, faz o movimento de alavanca. Pra ele sair. Aqui não precisa que ele já saiu. Aí é só puxar. E tá aqui o danado do extrator. É 1911. É esse aí. Tá ok, gente? Então vamos agora pra... Depois eu monto novamente. Montar o processo inverso, né? Vocês encaixam aqui no orifício. Não encaixa ele assim, senão ele não entra. Tem que encaixar assim na posição correta. Né? Na mesma posição que você retirou. Encaixa ele. Até o final. Depois que ele entrou lá no final, vocês vão colocar o percussor de volta na arma. Junto com a sua devida mola. Coloca lá dentro. Neste caso aqui, ele não trava lá dentro como na trava do percussor. Vou mostrar já já como que é. Isso aqui tem que ser na tensão. Aí vocês... Opa! Tem que tomar cuidado que isso aqui voa fácil, fácil. Então você vai botando o dedo na frente. Eu não tenho como mostrar na câmera, porque... Primeiro que eu já fiz um vídeo sobre isso. E também porque se eu não coloco a mão na frente, o negócio pode sair do ano. Aí você bota a janela. Exatamente no vídeo da desmontagem do percussor. Bota a janela na posição correta. E empurra. Aí, prontinho. Ouviu o estalo de encaixe. Já tá montado novamente. Ok? A desmontagem depois de primeiro escalão, eu remonto. Porque senão o vídeo vai ficar longo. Bom. Com a trava do percussor, eu vou utilizar aqui uma Ibel MD1 A1 GC no calibre 380. Que ela tem uma trava do percussor. Então, a gente faz aqui a desmontagem do primeiro escalão. Também já fiz um vídeo revisão dessa arma. É só vocês procurarem aí no meu canal. Que tem os vídeos referentes a essas armas. E a desmontagem, né? Respectiva desmontagem do primeiro escalão. Que aqui não é relevante para o vídeo. Vou tirar aqui. Bom. Vou colocar aqui a armação que não nos interessa. Neste caso aqui, com a trava do percussor. Vocês, para retirar. Tem que retirar o percussor. Como eu mostrei no vídeo, né? Então, também não vou ficar mostrando muito aqui. Empurrou para dentro. Você pressiona, né? O pino aqui embaixo. Pressiona e empurra para dentro. E solta o pino embaixo. Que é o pino de trava do retém do ferrolho. E solta o percussor. Ele vai ficar travado lá dentro. Aí você já pode retirar a janela. Retirou a janela. Aperta o pino e ele sai voando. Aí voando, vocês já podem retirar. No caso aqui, a mola ficou presa lá dentro. A mola você nem precisa de retirar. Porque o relevante para retirar o extrator. Apesar de que ele tem uma ligação com o pino retém aqui. Pera aí. Aqui eu tenho que retirar o pino aqui. Primeiro vamos só sacar aqui a molinha. A molinha. Agora o pino aqui. Aí o extrator, vocês podem... Quando ele tem o pino. Vocês vão puxar ele. Deixa eu apertar ele de volta aqui. Só esperar ele encaixar. Aí. Encaixou. Aí. E outra coisa. Esse pino aqui está uma molinha. Que é pequenininho, pequenininho. Esse aqui para perder é fácil, fácil. Então vocês prestem atenção. Se vocês tiverem uma Imbé ao contrário do percussor. Como é o caso, por exemplo, da MD5. Que a polícia aqui, por exemplo, em Minas Gerais. A Polícia Militar de Minas Gerais. Utiliza a MD5. Aquele tijolão em calibre 40. É do mesmo tamanho dessa 45. Só que é em calibre 40. E também ela tem o ferroio vazado. Com os eventos. Apesar de que muitas armas têm o ferroio vazado com os eventos. Mas o cano não tem os eventos. O cano não tem o compensador. Mas enfim. É o modelo aí de arma. Geralmente disponibilizado para o policial. Acautelado para ele levar em carga. Bom. Aí vocês vão pressionar a trava do percussor. Que é essa pecinha aqui. Essa rodelinha. Vocês vão pressionar. E vão fazer uma alavanca. Igual eu expliquei para vocês no outro vídeo. Quando estiver duro. Cadê a chave de fenda? Aqui. E vão fazer uma alavanca. Vamos colocá-la aqui. E vai fazer a alavanca para ela sair. Aqui ó. Aqui eu puxei ela até saiu. Até pulou para fora aqui. E tome cuidado aqui com o pino. Porque o pino sai junto. E tem uma molinha aqui. Que nossa senhora. Se vocês perderam isso aqui. É um pulo. Porque é muito pequenininho mesmo. A molinha. Cadê? Aqui. Ele vai fazendo assim. E vai puxar. Aqui. Deixa eu só ver se ele passou aqui do outro lado. Ah. Ele está um pouco. Ele não passou aqui todo não. Às vezes ele não passa. Como eu disse para vocês. Aí vocês tem que... Deixa eu só colocar um pouco mais para dentro. Para poder pegar. Aqui fica difícil de eu mostrar para vocês na câmera. Estou tentando gravar. Mas fica difícil. Deixa eu retirar só esse pino aqui. E aí. Eu não sei se está na câmera pegando Porque o importante é filmar isso Se eu colocasse na minha cara eu ia ver Mas ainda bem que estou seguido Vamos só dar um girinho aqui nele Para ele sair Aqui com a molinha Vindo com a sua devida molinha Agora sim, empurrou E você vai puxar aqui do outro lado Aí Prontinho Aí você passa ele Aqui o O extrator novamente Tá Aí o encaixe dele, né? Depois você retirou Ele fica assim vazado, né? Por que você tem que retirar essa peça? Porque ele tem uma relação aqui, ó Você pode ver que a peça é distinta Não sei se isso aqui vai dar para vocês verem Mas tem aí, ó Tá vendo aqui que tem um vão? Essa parte aqui tem um vão no extrator É onde corre justamente o pino que segura o percussor Que faz a trava do percussor Ele corre aqui dentro também Então você tem que retirar esse pino para poder sacar ele Um pouquinho chatinho, né? Mais chato que o outro Mas sem mistério também Aqui vocês vão reencaixar o extrator, né? Ele está fazendo muita pressão Esse extrator aqui está fazendo muita pressão para dentro Aí, passou Então colocou Vai recolocar o pino novamente No seu devido lugar Com a molinha Você tem que encaixar ele totalmente, tá? Você só coloca o pino depois Aí você dá umas Aí, ó Você só puxa ele um pouco para trás Para ele entrar Aí, ó Na hora que ele entrar Você ouve o estalo E faz a pressão E vê se ele não sai Deixa eu ver aqui Mostra para vocês Depois que ele entrou Vocês fazem a pressão aqui Para ver se ele não sai, ó Se ele está encaixado E não está saindo Tá? Você tem que ficar na posição Correta aqui Está lá Do outro jeito Está lá na ponta Perfeito Vamos agora fazer o encaixe novamente Da Do percussor Com a sua mola Né? Após ter feita A manutenção Para a mola entrar Você tem que apertar Aqui Deixa eu ver se eu mostro isso na câmera Apertar Senão ela não entra Você tem que apertar aqui com o dedo É um pouco difícil Porque é bem apertado aqui Aí vocês vão Mesma coisa lá Do vídeo que eu expliquei Como retirar o extrator Vai empurrar para dentro Apertando Empurrou tudo lá para dentro Solta Ele vai prender lá dentro Olha lá Vão ver que ele fica preso lá dentro Bota a janelinha Fica totalmente liberado Para a janela Você não tem que segurar Igual no outro No outro você tem que segurar Pronto Encaixou E vocês vão apertar de novo A trava do percussor Ele vai pular para fora Vocês vão ver aí no vídeo Prontinho Vou para fora Testa Ver se está Encaixado Aperta a trava do percussor Ver se ela não está solta O percussor Ver se ele não aflora Ele não pode aflorar Que é justamente o objetivo Da trava Ele não aflora Vocês podem ver A não ser que aperte Que aí ele vai aflorar Então Está Montado novamente Espero que tenha sido útil Para vocês fazerem a limpeza Eu vou até depois Fazer uma limpezinha Porque a arma está meio Está precisando de um WD-40 Um Corrosion X Aí O que vocês quiserem utilizar Vou passar um pouco De nitrocelulose Retirar O nitrosolvente Mas enfim Então Vocês fazem a manutenção Isso aqui Vocês não precisam de fazer Toda hora não Isso aqui é só Depois de muitos disparos Normalmente Isso aqui Você faz só um WD-40 Pronto Acabou Não tem que Também ter muita neurose Com a arma não Mas depois de muitos tiros Se tiver muito melecado Se tiver muita sujeira Você pode acabar Ocasionando falhas Na sua arma E é uma coisa Relativamente simples De ser feita Isso aí gente Espero ter ajudado E Desculpa na demora Dos vídeos Eu vou fazer Mas é que vocês sabem Estou na correria E tal Mas é Com o tempo Eu vou fazendo Cada vez mais vídeos Para vocês Muito obrigado Até os próximos vídeos E aí Obrigado.